A virtude fala sempre mais alto. Moça direita tá aí. Senhorita Ilka Tibirissá. Além de nós, de nossa família, ninguém presta. Solteirona de língua maldosa. Tem esse jeito de donzela, mas é um vulcão pronto pra explodir. Ele tomou uma liberdade com você? Infelizmente não. Vera Ferida. A próxima novela das oito.